Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem não fala com vocês é o padrão aí. Galera, estou trazendo aqui pra vocês um vídeo que vai mostrar a estrela de batalha secreta na tela de carregamento da primeira semana da décima temporada. É um pouco longo esse título, ele não saiu ainda aqui, não tem nos desafios ainda, deixa eu ver se tem algum aqui. Não, aqui não saiu ainda também, aplique escudo só é o novo. Esse aqui eu zei tudo, esse aqui eu zei tudo, esse aqui estou a caminho. Não saiu ainda, mas eu já vou mostrar pra vocês aonde está. Está aqui, olha. Olha aqui, nessa tela de carregamento da primeira semana, aqui no cantinho, ali em cima da cabeça do personagem, está ali. D2, D3, E2, E3. Então provavelmente naquela encruzilhada ali, você vai conseguir encontrar a estrela de batalha secreta. Show de bola, vamos lá ver? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês exatamente onde fica, tá bom? Mas já fica a dica que isso aqui ainda vai acontecer. Vamos aqui pro solo, a chance de alguém cair comigo é mais difícil. D2, D3, E2, E3. Beleza? Vamos lá. Assim que eu estiver no ar, eu volto. Muito bem, muito bem, estamos já voando, estamos decolando e vamos lá ver onde é que fica. Olha, D2, D3, E2, E3. Então ele fica exatamente aqui. D2, D3, E2, E3. Então vamos lá. Vamos aqui ir lá e ver o que vai rolar. Óbvio que não vai ter nada aqui, provavelmente, né? Não vai ter ainda, porque não saiu essa missão. Mas você já vai saber onde fica D2, D3, E2, E3. Naquela encruzilhada ali. Show de bola. Então, muito bem, você vai encontrar ela aqui. Provavelmente aqui, ó. Talvez, você vai encontrar aqui. Ou aqui, onde eu marquei no mapa. Não sabemos ainda. Você vai ter que passar aqui. Porque o D2, D3 é exatamente aqui, ó. É aqui, ó. Não tem nada por enquanto, porque ainda não fui ativado dentro do sistema do jogo. Mas é por aqui. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Esse aqui é um vídeo antes de acontecer. Mas na hora que lançar, você já sabe onde está. Agradeço muito sua audiência. Um abraço. Se esse vídeo foi útil pra você, se inscreva aqui no canal. Compartilha com os amigos. Me siga nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Fui!